Estamos de volta a compreender os obstáculos das circunstâncias do Supremo Tribunal Federal de um fim e 22 de setembro de novo. Ainda tudo com os obstáculos das circunstâncias da circunstâncias do dia 21, quarta-feira, que foi um obstáculo terminado em ano de 23 de novembro, em ano de 24 de novembro, que foi a tornada no mês do Carlos Neto, no ano de excesso de retos cargos para o Eletro. No recorto, o problema é claro, no acordo com o recortado, no estado especial e febrado 5 da Catarina, que foi uma incertância que determinou as duas nozões, depois que estabeleceu a caridade do gás, que é a licenciada da geração da doença, não é um recortado preocupado sobre o problema. Com o estado do barco do Cicicado em fogo da Chicago, no recortado, se apresentou a caridade do gás, é para chataçada a atividade durante o período com o cão e o terceiro do gás, não é um recortado para o período do gás. De acordo com a decisão, o valor da tribuência foi considerado como salário de contribuição. No parâmetro, o resultado é para capturar a vinda da missão inicial, com o benefício do gás, com o estado de retos cargos. O outro é para o valor do gás, com o estado de retos cargos, que também se poderia contabilizar. Porque, para a gente, o valor da tribuência, com o caráculo de contribuição, são o problema da tribuência, mas o preço, assim, não é novo daquela por uma recursão. Caramba, as coisas vão ser complicadas porque o domínio do gás aqui nós temos. Então, vamos classificar isso, assim. O meu problema, a gente vai um pouco mais, para a gente, para a gente falar, para a gente entender o que tem o problema da situação. O primeiro, o que tem que é, a gente vai tentar contrar o gás, o coceiro de compra do céu, o coceiro do benefício. O coceiro de compra do céu, vai ter um problema, naquela hora que você vai estabelecer a banca, o que você pode fazer, mas, eu acho que os maiores, né, vão começar o coceiro de escarpeza, ou uma rotina de pedra de alto, porque você está trabalhando 조금 de landpared, então, então, você precisa do seu problema, e vinha que desatorçada contra todos os produtos juntos, para a senhora do pai 160, ela pode ser 승inado contra todos os militares. Então, o que deveria trazer o trabalho, aquela praying angular que você é um problema, e se indicou, o trabalho é um trabalho e o corpo é um foregulho. Então, vocês trabalharem parceria de abertas. A gente manda um lugar para fazer um negócio de trabalho, por exemplo, que é esse negócio de redor, que você especialmente mindset. É um negócio de comprobar um negócio de crescimento, mas ele vai te dar uma de coisas sobre o desempenho, e você vai te dar uma de coisas sobre o desempenho de sinal. E quem tem uma de uma estratégia em pesquisa de pesquisa, que você sabe de poder comprar um salário de bolas peixas, então, a gente tem mais boas penossas, O que tem os poderes e o que vem do meu destino? Porém, o meu produto é um simples negócio para cada um dos anos. Mas eu vou continuar portanto a receber um do mesmo sem confinado. Quando eu tiver um outro no seu podcast, eu vou usar um celular do mesmo. E depois eu vou voltar por um outro estudo. Eu vou continuar com a resposta muito boa. E eu vou tomar para o que tem um pouco de recado na coisa anterior. mas o recurso é separado em outra área que recebe do like, por conta do que eu preciso, recebeu na sua linha de conta dessa hora que você держou o queixo, mas o computador é do que a pesca dele, você precisa de um auto maturável e também você monta de um, para a sua vida, porque não está entendendo. Ou o que estão nos apoiados a sua droga por uma especialização, só direito a parte de do like care está do do like. Quando você joga com uma alimentação, essa pergunta não é mais difícil de quandary. Então, depois de nos cantar um pouquinho mais os detalhes da rechete dessa desigualdade do tempo, tudo bem. Agora, nós estamos atrás do meu voto de récord. Sim. Muito assim. Não é muito difícil porque eu quero acender o capítulo de 1829, mas eu não me lembro assim que isso vai acontecer em 1828, porque é de 30 mil. Isso que eu recorrer essa salada de competição é um pouco mais pausado, mas eu não me lembro de capítulo de 1829. No entanto, eu não sei se eu quero acessar com a grandeza do tempo em 3029 e eu não me lembro de capítulo de 1830, mas eu não me lembro de capítulo de 1429. e que não leva a todo, e o do corpo é o pergunte de um grupo no final também. Um e outro lugar. Quando quero falar se assim, como quer me liga a batalha, a acima é quando eu colingar o grande meio deles. Até o tempo da interpretação do capítulo, do o símbolo, do que parede até um pouco pelo o Tarot do Nielo, tanto de uma espécie na sua espécie da costura das vezes, E então já foi feita a tal, a gente já sentiu em mim, para o governo de toda a lei, muito bem, a gente espalha a lei da Câmara, e todos já que eu presto, eu fiz a lei da Câmara. E aí, dá conta. Eu acho que é isso que eu já conheço o presidente, não faz uma lei coméride, dizendo que eu não tenho nada. Eu não lembro, mas a gente trabalha, eu não tenho nada a lei. Eu não tenho nada a lei. Isso é uma pessoa, eu não tenho nada a lei. Então, se eu não tenho nada a lei, eu tenho que ter que fazer a lei da Câmara, eu tenho que dar a lei da Câmara. A Narca é uma Liberação. Isso também tá na verdade revelando os recursos muito herzlich dele. Muitos centenos que você pode fazer emapibe steadily. O que você pode fazer em experiência não importa 지� originalmente ficou nosso Blockchain deputado é esse processionário que basta descobrir a minha carreira assim que não é aquela loja. em particular. Seguindo, a maioria dos dias de cerca de 50% de daqui, tem que falarmos de cerca de 25% de que você também está sendo difícil. Mas Josie, você não analisou o crime, isso não. Então, ela tem que estar em língas de mal, termos de língas doığı 6, e aí, você já sabe que você não sabe o qual é o que é o melhor que ele dá uma maniagem. E quando você está dizendo, Não, não é? Não é, não é? Não, bem, quando não? Dese a gente já achou a frequency, ó quem? Não, mas pode não ter slaPP, não ter sido. Seguremente, igual escra 5 mil, caralho. Eu nãodzę o que não tiver vendo o que é o que é shepherd, é só que a sas de electrolyça musi com seus Bangladesh. Eu não entendi muito mais ouро. Ok Então, é o que a senhora continua e a sua organização é o nome da atividade não. Para não mudar o debate, o plenário do Supremo Tribunal Federal não é o problema da atividade extraordinário, mas não tem bom ter a questão de como um plenário da atividade, sim, que não ser, não pode ser considerado para patalar a apresentadoria por invalidez, para ser no debate, sim, do governo. Só uma pergunta, não é direitinho. Então, nenhuma situação pode ser calculada, tem que solta esse debate, no mesmo momento, que não é o problema. É uma pessoa que tem que ser calculada e não é o controle de atividade, então, a pessoa não tem que ser calculada porque a gente não tem que ser calculada. Então, o pessoal não tem que ser calculada por um leito todo, é o sobie e a sua desfebrança. e depois não tem outra palavra, depois não vai ficar rindo, essa parânea está criada, um do avanço e outro do avanço, que não tem a conta que você vai ficar rindo. E eu não me ensinando a pergunta nenhuma. Por cada pessoa que eu ando sempre com essa história, eu tô contestando por um avanço-mudo, pra acabar com a parânea, isso foi um do avanço. O parânea, o parânea está sendo atestado, com o investimento da BNC, o investimento da BNC, e o investimento da BNC, entendendo que durante esse período o investimento da BNC, o investimento da BNC, quanto o investimento da BNC, portanto, da contribuição do Parágrafo de Contribuição, que não tem o investimento da BNC, com esse prejuízo do INSS. A BNC, a BNC, a BNC, Kloeichi R tubo O investimento de investimento do INSS. A BNC, Europa e Rodolinda, do INSS. Portugal, ehm ou um investimento? Só que, em inglês gerais versos da linha externa, que tem esboa. A conta com o que vai corrigir no futuro de inglês gerais, o que nos tornou a dar a universidade para ser integrante da emissoração do mundo, sendo aprofundada com a comunidade do excedente, mas a conta lá que a restrição é o mesmo, assim, como o nome da Monseraito, e os dois desenfacores, definitivamente, das deprimências de estudo. No caso, a servidorinha da funcionalidade com o termino de 1994, a ver qual o excedente do que vai ter emissoração e tem uma Campinares. A questão que a fazer de agilização tem que se lembrar o que é um produto em relação a essa gente com o problema. E é diferente do que concorre. Secado a三 meses depois, e eu estou no comunicado, porque o parágrafo é muito importante e o tratamento de lugar WILLIS que é opção criado em relação ao seu nome, e também o que é o seu trabalho, o respeito de comprobaro, E, ao longo do ano, a planalha cortou maldade e os infecções de impunidade imensais. A servidão da operadora do Odeca da Redação do Ar, decidiu cumprindo a pedagogia de defesa de liberais. Contra a decisão, o governo não reconheceu a pedagogia de tribunais de liberais, que era útil ao bom estado de liberais para recorrer no controle do Odeca, mas que estão em geral com o Estado, decidiu cumprindo a pedagogia de defesa de liberais de defesa de liberais. O governo de Minas Gerais elevou o poder de ocupação da administração pública e orgulhou seus próprios atos. E, no assunto, o quão desses atos é a resposta de fazer o estado de voto dentro do bilhete do Ar. Está trabalhando hoje uma filha, dentro do bilhete do Ar, ano de 473, editado em 1969. O governo de Minas Gerais elevou o processo de liberais, ou seja, o direito de um advogado seja de controle clara, seja o processo judicial, seja o processo administrativo. O governo de Minas Gerais elevou o processo de liberais. Na verdade, o governo de Minas Gerais elevou o processo de liberais sem ter uma observação do leapfro de acordo com o primeiro o seu estado de liberais trativo. Então, o papel de quatro minutos é o contradiador em uma verdade que é o terceiro resultado desses 15 anos. Mas, todos esses três anos, o governo de Minas Gerais elevou o processo de liberais, mas você é devido a morte com os adultos da verdade. Então, o professor Stork vai ter de entender o ponto que o professor Stork decidiu você tirar para apressar a liberdade do rote dar para vocês e contra a votar, e não ter a fronteira, ter o seguro que ele não é estúpido. Então, o professor Stork vai ter de entender o ponto que o professor Stork decidiu isso. Mas, o professor Stork não era correto de referência da canela, e, por isso, o entendimento do mestre de autor, pelo relator, que o seguro poderia lhe dar para concordar que ela precise incompletar a soma que não já conseguia o campeonato, e o ministro que realmente tinha, inclusive, se erraram a instrução da soma 473, ela não lhe vista, até talvez, ser adequada com uma força, voltamente, para ser tratamente vinculatando o poder de autor, mas ser bem, que ele não se atingiu um pouco mais. Vamos fatiar, portanto, e, geralmente, o tréssico do outro, e, na verdade, a nossa carne é útil. A gente está no barco do penal da direção pública, em um tempo do diretor do contrário da Constituição da República, naquele momento do tempo, em 1875, sobre o lado de seu vento do direito do processo legal, do reforço a todos os professores, com interesses, no chão e no chão, sendo que a lei são seguido a referência do direito para a carretera da Liga e a defesa. O trabalho de defesa é para ter treinamento do direito do direito do direito do direito do direito work, enfim, no final fica à restrição os senhores, ou para um movimento do direito, com interesses, eадно do direito do direito work, com variante. Por exemplo, é uma das três vezes, transverseio. Pode사�ravangem no direito do direito do direito do direito, o direito do direito do direito do direito do direito do direito do direito, e o direito do direito. Pronto apag Para que o emprego do騨oto de 1412, a discussão da par導ar é criada e atacou tanto a coragem de treino da sua e do caminho da parte do sábado de 1315, pelo horário, ainda do que o testo, o sobrio rejeitado, a melhor pessoa do silêncio é responsabilidade, A falta de habilidade de apresentação de defesa prévia é a decisão de violência latida. Se o tempo da grande violência moral realmente poderá ser atacado por uma decisão de violência latida, da lei se preocupada por subindo da violência de defesa, que foi que a ciência de raça é uma atividade, se preocupa com o seu deprimimento da decisão e a capacidade de ser conhecida, não ajudando a gente considerando que a autoridade competente para decidir, então, que é o tempo ainda, o início dos cursos que eu darei a defesa do processo de violência trazendo, antes de se transformar a reedação dos sistemas, que foi a decisão de conhecimento da hora recorregada. A defesa do processo de defesa do processo de violência, que eu darei a defesa do processo de violência sem medida em respeito ao direito da violência, que o trabalho do processo de violência fez o direito seu deprimimento de violência com a violência com a violência com a violência com o projeto de violência e o tratamento como contribuiu a causa que o Brasil não recorrela, que eu conclui um artigo antes e seus delitos importantes os filhos do processo de violência e o governo Dispungimento da Oficial do processo de violência com a violência. Me parece que o sentido do direito da coisa do processo de violência com a escolha de uma violência O que é o meu nome? O que é o meu nome? O que é isso?